E durante esta semana, gente, Três Lagoas vai, aqui em Três Lagoas, vai acontecer uma série de atividades programadas em celebração às religiões de matrizes africanas. O objetivo é levar a cultura afro-brasileira para os Três Lagoenses. A reportagem é do Emerson Willian. Maria Isabel é uma das alunas da banda Cristo Redentor de Três Lagoas. Ela conta que tem aprendido sobre religiões de matrizes africanas e ficou feliz de ter o contato mais próximo através de uma exposição artística na Diretoria de Cultura. Eu aprendi muito sobre a religião africana, aprendi várias coisas que eu não tinha aprendido, aprendi que essa religião não é ruim, é uma religião boa. Já estudei isso na escola um pouquinho, mas essa foi a primeira vez que eu vi, achei muito bonitas as roupas, achei muito lindas as pinturas, recomendo muito vir aqui, muito lindo. Essa é a primeira vez que o município está promovendo uma semana dedicada às religiões de matrizes africanas aqui em Três Lagoas. No dia 21, nesta quinta-feira, que marca a abertura oficial deste evento, também é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data promovida pela Organização das Nações Unidas em todo o mundo. Em Três Lagoas, a semana se tornou uma lei no município, sancionada no mês de fevereiro deste ano. Segundo o presidente do Conselho Municipal da Negritude, José Bento, um dos organizadores das atividades, o objetivo desta lei é resgatar a cultura afro-brasileira em Três Lagoas. Porque Três Lagoas, com o seu surgimento, vieram muitos negros de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para trabalhar na rede ferroviária. E essa cultura, ela foi caindo nos esquecimentos. E uma delas é a religião das matrizes africanas, que é um pouco invisível na nossa cidade. Fizemos uma provocação junto com o Conselho Municipal LGBT+, aqui na cidade, para que realizássemos uma audiência pública na Câmara Municipal. E, após um longo debate na audiência pública, uma das ações propostas é que criássemos uma lei que introduzisse o dia das religiões da matriz africana em Três Lagoas. As religiões de matrizes africanas ainda são alvos de intolerância e preconceito. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania apontam que o número de denúncias cresceu 60% em 2023 e as violências aumentaram em 80% no ano passado, uma tendência observada desde o período da pandemia. Para o presidente do Conselho de Pessoas LGBTQIA+, Edmilson da Cruz, que também atua na organização do evento, o propósito é levar conhecimento à população sobre a cultura afro-brasileira. A equidade na questão religiosa, a não-demontização, a questão das violências que os terreiros sofrem, às vezes colocam fogo, às vezes apedrejam. Então, essas situações é que a gente não quer que venha para o nosso município. Então, o que a gente está fazendo? Para que as pessoas conheçam e tenham essa proximidade, na realidade, para ver o que é. Por exemplo, numa cidade igual Três Lagoas, que tem mais de 100 mil habitantes, nós temos muito mais de 100 terreiros. Nós temos benzedores, que a gente utiliza-se desse conhecimento popular. Confira a programação. A exposição da Semana Comemorativa, que conta com vestimentas, instrumentos e artefatos das religiões afro, ficará aberta até o dia 27 de março, de 7 da manhã às 6 da tarde, de forma gratuita, na Diretoria de Cultura, em frente à Praça Ramstebet. No dia 21 de março, haverá a abertura oficial da semana, também na Diretoria de Cultura, às 6 e meia da tarde. No dia 22, às 7 da noite, esportistas estarão na Feira Central com uma roda de capoeira e, depois, uma roda de candomblé. No dia 23, às 7 da noite, na Praça Ramstebet, também vai haver uma roda de capoeira, seguida de uma roda de umbanda. E no dia 27, também às 7 da noite, o evento promove uma live de fechamento da Semana de Matrizes Africanas.